Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e este é o Vale a Pena, programa no qual o Observatório da TV relembra trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico que ainda estão vivos para receber essa homenagem. A gente tem um hábito muito feio de muita gente ser homenageada apenas depois que morre, quando a pessoa morre. Este programa está aqui para homenagear quem ainda está vivo e tem muita lenha para queimar na sua carreira, principalmente atores. Falamos muito aqui de atores, atrizes. Nosso focalizado desta semana é o ator e também roteirista, diretor Paulo Figueiredo. Antes de relembrarmos a trajetória de Paulo Figueiredo, eu faço a você os meus pedidos de sempre. Se você não for ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like neste vídeo, nos outros que você assistir também. Inscreva-se no sininho, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos programas. Quando eles forem publicados, você recebe um aviso. Comente aqui, sugerindo temas para os nossos próximos vídeos e também compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta do Paulo Figueiredo, gosta de novela, enfim. O nome do Paulo Figueiredo é Paulo Figueiredo mesmo. E ele nasceu aqui na capital de São Paulo em 1940, no dia 6 de março. Então, logo mais, vai completar 83 anos de idade. Está com 82 e uns quebradinhos. Quase 83. Não parece, inclusive, né? Porque o Paulo Figueiredo, a gente pode ver nos últimos anos nas novelas da Record TV, ele amadureceu, está com o cabelo branco, a barba branca, enfim. Mas continua muito bonito, inclusive, como ele sempre foi. Não aparenta esses mais de 80 anos de idade. Então, é uma figura muito familiar de quem assiste a dramaturgia da Record TV. Emissora na qual ele está há quase 20 anos. Ingressou no elenco da casa em 2004. Fez muitos trabalhos lá, já falaremos deles. E está presente, claro, na vida do noveleiro da minha geração, daquele que é um pouco mais novo, da geração dos meus pais, enfim. Porque faz muito tempo que ele atua. Está na dramaturgia desde meados da década de 60. Logo mais, ele vai fazer 60 anos de carreira na televisão. Antes de falarmos mais um pouquinho sobre o Paulo Figueiredo, vocês me chamaram a atenção aqui num comentário, num dos vídeos do canal, o vídeo da Ana Rosa. Falamos aqui da vida da Ana Rosa, mas eu não citei a cidade natal da Ana Rosa e nem o dia do nascimento dela. Então, vamos reparar isso aí. Ana Rosa nasceu no dia 18 de junho de 1942, na cidade paulista de Promissão. Está bem? Agora, voltando ao Paulo Figueiredo. Pois bem, ele é filho de Seu Sebastião e Dona Dionísia. Seu Sebastião tinha uma lavanderia. Teve uma lavanderia boa parte da sua vida, com isso ele sustentava a casa, mas também tinha uma veia artística. Era músico. E com dois filhos, o Paulo Figueiredo e um irmão, ele se apresentava em circos e depois passou a se apresentar também na televisão. Chegou a participar com os filhos, fazendo ali um conjunto. E a mãe, a Dona Dionísia, participava como atriz de dramas de circo, circos nos quais o marido e os filhos se apresentavam cantando. E essa vivência artística, desde muito criança, foi moldando o Paulo Figueiredo para que ele, sempre aprendendo enquanto fazia, e aprendeu a fazer várias coisas, e várias delas estiveram presentes por muitos anos na sua carreira, nos últimos tempos ele tem sido mais ator, mas desenvolveu, desempenhou outros trabalhos em outras funções também, não só na televisão, como também no cinema. Eu digo atividades de roteiro, de direção e até de produção, porque ele sempre foi muito inquieto, digamos assim, queria aprender e queria fazer, se exercitar em outras funções que não só a de ator. Com 17 anos, mais ou menos, ele já foi contratado para ser cantor galã nessas apresentações de circo. E depois, não tardou muito, isso já era 1957, 1958, não tardou muito para que, de apresentação em apresentação, no rádio, na televisão e nos próprios circos, nos quais ele andava desde criança, Paulo Figueiredo ingressasse em elencos de telenovelas e teleteatros, de espetáculos de dramaturgia na televisão. Muito bem. Na década de 60, ele primeiro participou de produções da dramaturgia da TV Excélsior, integrou especiais de um programa chamado Quem Quiser Que Conte Outra, Unitários, salvo erro da minha parte, e depois começou a fazer novelas. A partir de 1965, entre diversas novelas das quais Paulo Figueiredo participou na TV Excélsior, nós podemos citar O Caminho das Estrelas, de Dulce Santucci, que foi protagonizada por Maria Estela e Agnaldo Raiol, Anjo Marcado, com Karen Rodrigues, Paulo Goulart e Regina Duarte, O Grande Segredo, com Tarcísio Meira e Glória Menezes, e também uma fase breve da juventude, da adolescência, do Heathcliff, do livro O Morro dos Ventos Vivantes, quando foi adaptado para a telenovela pelo Lauro César Muniz. Heathcliff, na idade madura, era o Altair Lima, nessa novela que foi feita em 1967, pela TV Excélsior, com direção do Dionísio Azevedo. A Catty, por quem o Heathcliff era apaixonado, se eu não me engano, quem fazia com o Paulo era a Débora Duarte. Pois bem, depois dessa passagem pelas novelas da TV Excélsior, ele já ficando conhecido como um galã moreno de olhos tristes, porque era um jovem muito bonito, mas sempre passado para trás, especialmente pelas moças pelas quais ele se interessava nas novelas, Paulo Figueiredo trocou a TV Excélsior pela TV Tupi. e o seu primeiro trabalho lá foi O Décimo Mandamento, uma novela do Benedito, Rui Barbosa, vejam só, baseada no original de José Sánchez Arcilla, em 1968, nessa novela, Joveltie Arcangelo, Débora Duarte, Lima Duarte, entre outros, e logo em seguida, ele participaria de diversas novelas de um grande autor com quem ele aprendeu muito, Geraldo Vietre. Ele foi em Antônio Maria, O Otávio, entre 1968 e 1969, e logo em seguida, emendou esse trabalho com o Vitor, um dos filhos da Dona Santa, que era Miriam Muniz, em Nino, o Italianinho. Essas duas novelas são do Geraldo Vietre e do Walter Negrão. Nino, o Italianinho, foi ao ar entre 1969 e 1970. Depois, Paulo Figueiredo participou de mais novelas na TV Tupi, como Simplesmente Maria, Viveu o César, se eu não estou enganado, entre 70 e 71. Esteve em A Fábrica, outra novela do Geraldo Vietre, agora sem o Walter Negrão como parceiro, porque nessa altura ele estava na TV Record, entre TV Globo e TV Record, no começo da década de 70. Depois, o ator participou também de Os Inocentes, de Ivani Ribeiro, em 1974, como o Renato, foi o Zé Mário, ou Braguinha, em A Barba Azul, outra novela da Ivani Ribeiro exibida entre 74 e 75. Zé Mário era um funcionário da empresa do doutor Horácio, que era o papel do Newton Prado, e ele tinha um interesse romântico pela filha de um amigo do patrão, o Gustavo Luiz Carlos de Moraes, que era a Babi, papel da Nádia Lipe. Só que, para se aproximar dessa moça, ele fingia ser cego e não dava o nome de Zé Mário, e sim de Braguinha. Ela ia à casa dele para ler para ele, acreditando que ele fosse cego. Apaixonou-se, mas depois desiludiu-se, porque foi enganado, ele não era cego, enfim, o casal depois se acerta, né? Na versão dessa história na TV Globo, que chamou-se A Gata Comeu, quem interpretou o Zé Mário foi o Élcio Romar e a Babi, a Maiara Magre. É um casal muito lembrado das duas versões dessa história. Depois de A Barba Azul, Paulo Figueiredo ainda esteve na TV Tupi no elenco de novelas como Meu Rico Português, ele foi o Ricardo Alexandre, essa é mais uma novela do Geraldo Vietre, participou de Os Apóstolos de Judas, também do Geraldo Vietre, e fora das obras desse autor, ele esteve no elenco também de Éramos Seis, em 1977, baseada na obra de Maria José Dupré, adaptada por Silvio de Abreu e Rubens Evald Filho, os dois estreando nessa função de autores de novela na ocasião. O papel do Paulo Figueiredo era o Zeca, um farmacêutico da cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, que se casava com uma das irmãs da Dona Lola, a Olga, que foi a Jussara Freire nessa versão. Uma curiosidade é que o Paulo Figueiredo e a Jussara Freire participaram de outra versão de Éramos Seis, essa no SBT, em 1994, formando o par romântico novamente, e ela continuava sendo irmã da Dona Lola, a Jussara Freire, só que agora ela trocou de personagem. Em vez da Olga, ela passou a ser a irmã um pouco mais velha que não tinha se casado, que era solteirona, como a chamavam, a Clotilde. E o Paulo Figueiredo fez par com ela no papel do Almeida, um homem desquitado, que estava em busca de uma nova chance no amor, um grande amigo do cunhado da Clotilde, o Júlio, que no SBT foi o Óton Bastos. Depois de Éramos Seis, Paulo Figueiredo deixou o elenco fixo da TV Tupi, salvo erro da minha parte, ainda fez uma participação na primeira versão de O Profeta, mas em 1978 ingressou no elenco da TV Globo. Lá já estavam vários companheiros seus de TV Tupi, especialmente um que começou mais ou menos na mesma época que ele, Tony Ramos. E eles se reencontraram, então, agora na Nova Casa, na TV Globo, para onde o próprio Tony estava havia pouco tempo. Ingressou no elenco da Globo em 1977. 1978 foi a vez do Paulo Figueiredo. Sua primeira novela lá foi a sucessora de Manuel Carlos, baseada na obra de Carolina Nabucco. Nessa novela, o ator interpretou o Miguel, que era um parente, um primo, e apaixonado pela Marina, a personagem principal, que era a Suzana Vieira, que a interpretava. Eles sonhavam de se casar com ela, tinham a bênção da família, especialmente da tia, para se casar com ela, só que perdeu a parada para um homem muito rico que tomou a prima dele de assalto, que foi Roberto Stein, personagem do Rubens de Falco. Depois de A Sucessora, Paulo Figueiredo teve outros encontros com Manuel Carlos na TV Globo. Falaremos deles já já. É um dos atores que mais trabalharam com Manuel Carlos, até a gente pode dizer, nessas novelas dele na TV Globo. ou que trabalharam mais vezes em menos tempo, também, enfim, há vários critérios. Depois de A Sucessora, o ator protagonizou Marron Glacé, uma novela das sete, de Cassiano Gabos Mendes, entre 1979 e 1980. Nessa novela, ele viveu outra vez um personagem chamado Otávio, que era um rapaz muito vingativo, que ia trabalhar num buffet chamado Marron Glacé, para se vingar, que ele considerava que tinha que vingar o pai que havia sido roubado, passado para trás, pelo marido da proprietária do buffet, a Madame Clot, que era a Yara Cortes. Só que ele não contava com a armadilha do destino, que era despertar o amor das duas filhas dessa mulher e desse homem que ele queria destruir. A Vânia, Luiz e Cardoso, e a Vanessa, Sura Berdichevski, que é por quem ele também se apaixona. Otávio e Vanessa, são um casal que gerou muita torcida nessa novela Marron Glacé, uma novela que fez muito sucesso. Muita gente talvez não tenha a dimensão do sucesso que fizeram determinadas novelas que a gente não tem como assistir há muito tempo ou mesmo que não foram reprisadas nessas décadas todas. Marron Glacé foi reprisada até hoje só uma vez e hoje em dia, como eu disse, muita gente não tem noção, não tem dimensão do sucesso de público, da repercussão que tinha essa novela Marron Glacé. E, depois dela, Paulo Figueiredo participou da sua primeira novela das oito na TV Globo que foi Coração Alado de Janete Clare. Nela, ele interpretou o Anselmo, um dos irmãos do protagonista, o Juca Pitanga, que era o Tarcísio Meira, e que no decorrer da narrativa se envolvia com Luciana, que era a personagem da Sônia Clara. Depois dessa novela, Coração Alado, ele fez um dos papéis principais de Terras do Sem Fim de Walter George Durst, baseada na obra de Jorge Amado, uma novela das seis. Nessa novela, ele era um médico, o doutor Virgílio, ligado, mais uma vez, à personagem da Sura Berdichevski, que era a esposa do coronel Horácio da Silveira, o Jonas Melo, o nome dela era Esther. E também, interessada nele nos rumos da vida desse médico e da dona Esther e do coronel estava a Margot, que era a Maria Cláudia. Depois de Terras do Sem Fim, Paulo Figueiredo fez uma participação, aliás, ele fez Sol de Verão, viveu o Horácio, interessado na protagonista, Irene Ravache, Raquel, disputou-a e perdeu a parada para o Heitor, que era o Jardel Filho, nessa novela do Manuel Carlos, exibida entre 82 e 83, e então fez uma participação em Final Feliz, a novela das Sete, de Ivani Ribeiro, com a participação de alguns capítulos, como Chico Paiva, que foi um rapaz que surgiu para se interessar pela Débora, a Natália do Vale, e com isso dá ciúmes no Rodrigo, que era o José Wilker. Depois, entre 83 e 84, o ator foi o Dr. Camargo, em Voltei Pra Você, uma novela do Benedito Rui Barbosa, que ele recuperava elementos de uma outra história sua chamada Meu Pedacinho de Chão, do começo dos anos 70, e esteve no elenco ao longo dos anos 80 de outras produções, especialmente Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, entre 1988 e 89, viveu o Dinho, filho da Valquíria, que era Márcia Real, casado com a Dinha, Sílvia Bandeira, e foi o Durval, em O Sexo dos Anjos, de Ivone Ribeiro, entre 89 e 90. Nessa novela, ele tinha um interesse romântico pela personagem da Miriam Pérsia. Mas, como eu disse, na televisão, Paulo Figueiredo não era somente, nessa época já, ator. Ele também escrevia, participava da produção e dirigia, ou co-dirigia, programas que não eram nem de dramaturgia, às vezes, né? Salvo erro da minha parte, chegou a escrever para o Teletema, ou para o Caso Verdade, dirigiu com Augusto César Vanucci alguns dos especiais de Roberto Carlos, nos anos 80, dirigiu na TV Manchete o programa A Nave da Fantasia, que foi apresentado pela Simoni, depois que ela deixou de fazer o Balão Mágico na TV Globo, e também na TV Manchete, nos anos 80, Paulo Figueiredo foi um dos apresentadores do programa de domingo, que era a versão dessa emissora para o Fantástico, essa revista eletrônica exibida domingo de noite. Depois, no começo da década de 90, nesse ciclo de trabalhos com Augusto César Vanucci, Paulo Figueiredo escreveu e participou como ator também uma minissérie na TV Globo com o Dersi Gonçalves, chamada La Mama, que foi exibida em 1990. Nessa mesma época, fez participações na minissérie O Sorriso do Lagarto, que era uma produção independente exibida pela TV Globo, direção do Roberto Tauma, em 1991, e um pouquinho antes da novela O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, em 89, e escreveu para a TV Manchete, em 1991, uma minissérie chamada Ilha das Bruxas. A TV Manchete, no comecinho dos anos 90, também embalados pelo sucesso de Pantanal, Diana Raiz e a Trovão, houve muitas minisséries e Ilha das Bruxas foi produzida nessa leva. Também tem O Farol, Mãe de Santo, Rosa dos Rumos, enfim, essa Ilha das Bruxas era do Paulo Figueiredo. Depois, no decorrer dos anos 90, o ator fez novelas em várias emissoras. Esteve, por exemplo, o nosso tempo é curto aqui, é claro que uma coisa ou outra nem dá para a gente falar. Então você comente aqui embaixo, Fábio, você não falou tal novela, pode acontecer, gente, que infelizmente, ainda mais pessoas que trabalham há tanto tempo e trabalham tanto como o Paulo Figueiredo, felizmente, tem uma trajetória muito vasta. Se a gente for falar tudo, imagina fazer um programa falando tudo que a Laura Cardoso fez, ficamos aqui cinco horas. Paulo Figueiredo também é um caso desse, uma carreira muito vasta. e no decorrer dos anos 90, ele esteve, por exemplo, no SBT, como eu disse, além de Éramos Seis, que ele participou novamente numa nova versão em outro personagem, ele fez também Sangue do Meu Sangue, interpretou o personagem Paranhos e também, pelo menos no começo, foi um dos responsáveis pelo texto dessa adaptação de um original do Vicente Cesso, ele com Rita Buzar. Mas Rita e Paulo Figueiredo se desentenderam com o Vicente Cesso, Vicente Cesso fez críticas públicas ao trabalho deles na época e acabou que ele ficou só como ator na novela, tinha um personagem de bastante destaque que no original foi interpretado pelo diretor da novela, o Sérgio Brito. E também no SBT, ele fez uma novela que foi gravada na Argentina num regime de coprodução, António Alves, taxista. Ele era o Humberto, pai da Mônica, que era a Guilhermina Guilherme, a jovem que se envolvou, ouvia com o António Alves, Fábio Júnior, nessa história cuja versão nacional foi feita pelo Ronaldo Ciambroni e é baseada num original de Alberto Migré, um original de muito sucesso lá na Argentina, mas que aqui não deu em nada. E Paulo Figueiredo também atuou não só como ator, mas também como diretor na Bandeirantes em Serras Azuis, uma novela de 1998 da Ana Maria Moretzson, baseada na obra de Geraldo França de Lima. Na mesma Bandeirantes, com a mesma autora, Ana Maria Moretzson, ele foi o Olavo, um dos milionários do enredo da novela Perdidos de Amor, em 1996, e, além desses trabalhos, figurou na TV Globo, na novela Por Amor, em 97 para 98, no papel do Dr. Jaime. Voltou, então, a ser uma figura mais constante na dramaturgia da TV Globo nessa virada dos anos 90 para 2000. Participou de Terra Nostra, participou de Laços de Família, quem não se lembra do apaixonado Rodrigo, que queria muito ser o quinto marido da Alma, Marieta Severo, e também do Afrânio, marido de Sílvia, Natália do Vale, pai de Marena, Paloma Duarte, Mulheres Apaixonadas, Essas Duas Novelas do Manuel Carlos, assim como Por Amor, também é. Nesse meio tempo, Paulo Figueiredo também participou de Coração de Estudante como Prefeito Lineu, nessa novela do Emanuel Jacobina, que podemos rever agora no Canal Viva, e fez uma participação de alguns capítulos em Da Cor do Pecado de João Emanuel Carneiro em 2004, como o Heriberto, um empresário que perde tudo, vai à falência por conta do jogo sujo feito pela empresa do Afonso Lambertini, que é o Lima Duarte, e inclusive tenta matá-lo. Nessa ocasião, a vida de Afonso é salva pelo seu neto, o Raí, o Sérgio Malheiros. Em 2004, foi que o Paulo Figueiredo se transferiu para a Record TV, que na época era a Rede Record, a TV Record, e está lá até hoje. Participou de novelas como A Escrava Isaura, que foi a primeira delas, no papel do Coronel Sebastião, essa novela que é do Tiago Santiago e da Ana Maria Nunes, uma nova adaptação da obra do Bernardo Guimarães, que já havia originado um clássico de muito sucesso na TV Globo, com a Lucélia Santos nos anos 70, e depois de Escrava Isaura, ele, de A Escrava Isaura, ele voltou a trabalhar com o Tiago Santiago na novela seguinte desse autor, que foi Prova de Amor, entre 2005 e 2006, num personagem de sucesso, mas também o doutor Vitor Lopo, pai da Pathy, que é a Renata Domingues, e pai do grandíssimo vilão da história, que é o Lopo Jr., interpretado pelo Leonardo Vieira. Paulo Figueiredo esteve também no elenco de Amor e Intrigas, da Gisele Joras, de Luz do Sol, da Ana Maria Moretzon, de Balaco Baco, também da Gisele Joras, de uma das três partes de Os Mutantes, da trilogia, a última, Promessas de Amor. Na Promessas de Amor, em 2009, ele vivia o professor Cirilo, que era dono de uma escola onde os adolescentes da novela estudavam, Os Mutantes, inclusive, e ele traía a esposa dele, que era Silvia Bandeira, com uma das professoras da escola, a Françoise Forton. Pois bem, Françoise Forton, agora já de saudosa memória. Além desses trabalhos, Paulo Figueiredo é um dos nomes que mais participaram de produções bíblicas da Record TV nesses últimos 10, 11 anos. Ele esteve em Milagres de Jesus, que era uma série de episódios com elencos variados, esteve em A História de Esther, esteve também em Rei Davi, salvo erro meu, e em se tratando de novelas, participou de Os Dez Mandamentos, participou de O Rico e Lázaro, participou de Jesus e também de Gênesis. Eu anotei os nomes dos personagens bíblicos, porque são nomes que não são muito comuns no nosso dia a dia e, às vezes, eles não são nomes da própria Bíblia, mas são nomes inspirados pela época, criados a partir de estudos que os autores recebem, enfim. Então, vamos lá. Nos Dez Mandamentos, o Anrão, o Rico e o Lázaro. Zadok, em Jesus, é o Anás, e em Gênesis, esse nome eu me lembro bem da Bíblia, meu que é Zedek. E fez uma outra novela que não é bíblica, foi exibida recentemente duas vezes pela emissora Amor Sem Igual, da Cristiane Friedman, no papel do seu Giovanni. Além de trabalhar muito como ator, nessas outras atividades de roteiro e direção, Paulo Figueiredo se exercitou muito no cinema também. Ele dirigiu alguns filmes, tenha participado deles como ator ou não, por exemplo, mais recentemente ele dirigiu, estrelado por Luiz Bacheli, Amanda Acosta e com participação também de Lima Duarte, um filme chamado E a Vida Continua. E a estreia dele na direção de cinema ocorreu com o filme O Gênio do Sexo. Como ator, ele também participou de A Menina Índigo, Os Diabólicos Herdeiros, Senhora, esses dois com direção do Geraldo Vietre, Adultério por Amor, O Médium, A Verdade sobre a Reencarnação, dirigidos por ele, esses dois, e também Tiradentes, O Mártir da Inconfidência, entre outros trabalhos. No teatro, Paulo Figueiredo sempre fazendo muita televisão, então ele fez relativamente menos teatro do que outros contemporâneos atores. Mas esteve em montagens de sucesso como Sua Excelência, O Candidato, Bodas de Papel e Prima com Chantilly. E uma curiosidade a mais é que muita gente não sabe, mas Paulo Figueiredo, especialmente ali nos anos 60, 70, investiu na carreira de cantor. ele que desde criança cantava com o irmão e o pai, como eu disse há pouco, ele chegou a gravar alguns compactos com um relativo sucesso, gravou até compacto com a Ana Rosa, que eu citei aqui para complementar com a data de nascimento e cidade do nascimento dela. Mas, a multiplatividade dele, principalmente na televisão, acabou não dando muito tempo para que ele investisse ainda mais numa carreira de cantor. Mas, quem sabe, tivesse sucesso também, porque se atiraria isso com o seu talento e a sua garra de sempre, aprendendo tudo que podia fazendo e a sua estampa muito bonita o favoreceria, provavelmente, por que não dizer, não é? Paulo Figueiredo é um ator que nos dá uma impressão de que sabe muito bem sempre o que ele está fazendo. É um dos atores que eu costumo definir como que você se esquece de que ali está um ator e que aquele é uma ficção. Você acredita que o Lineu existe, o Afrânio existe, o Melchizedek, o Zadok, o Otávio, o Miguel da sucessora, enfim, você acredita naquela figura esquece que aquele é um ator, é o Paulo Figueiredo que está dando vida a ela. Nem sempre a gente consegue ter essa imersão tão profunda com qualquer ator em qualquer papel, mas com o Paulo Figueiredo isso acontece. Eu espero que você que é fã, é admirador do Paulo Figueiredo, goste desse nosso programa, tenha gostado dele, o próprio Paulo Figueiredo se assistir, eu também espero que goste, a família dele, seus filhos, sua esposa, enfim, e na próxima semana nós voltamos com mais um grande nome das nossas artes sendo homenageado ainda em vida aqui no nosso Vale a Pena do Observatório da TV. Obrigado pela sua audiência, sempre um abraço. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.